E a hora da ver como vai me deixar Você vai amar, começar de amar E a hora da ver como vai me deixar Você vai amar, começar de amar E a hora da ver como vai me deixar Você vai amar, começar de amar E a hora da ver como vai me deixar Você vai amar, começar de amar E a hora da ver como vai me deixar Você vai amar, começar de amar Com carinho, com respeito Com carinho, com carinho, com carinho E a hora da ver como vai me deixar Com carinho, com carinho Com carinho, com carinho Com carinho, com carinho Com carinho, com carinho E a hora da ver como vai me deixar Com carinho, com carinho E a hora da ver como vai me deixar E a hora da ver como vai me deixar E a hora da ver como vai me deixar E a hora da ver como vai me deixar E a hora da ver como vai me deixar E a hora da ver como vai me deixar E a hora da ver como vai me deixar